Ó, tudo bem. Kaique, qual é o seu ponto fraco? Não vou falar. Foi até engraçado, cara. Cara, eu acho que todo mundo tem vários pontos fracos. Então eu fazer uma lista, tá ligado? Tipo, todo mundo acha o meu peito muito forte. Pra mim ainda é um ponto fraco, é um ponto que eu tenho que melhorar. Caraca, porra, você tem que melhorar o peito? Meu Deus do céu, velho. Mas são detalhes, sabe? Tipo, são uns detalhezinhos. Não quer dizer que eu tenho que crescer mais o peito. Mas se eu melhorar só essa parte, região mais superior do peito. Aqui já é bom, mas aqui, uns detalhezinhos. Ou fazer um corte a mais aqui. Eu acho que isso é uma forma de melhorar. Não precisa só crescer. Melhorar a densidade do músculo. Isso tudo, então. Posso falar braço, ombro, costa, abdominal, peito. Mas não adianta, entendeu? Tipo, eu mandar essa lista toda. Ah, então eu tenho que melhorar tudo. Sim. Pra, tipo, então estamos indo contra os melhores do mundo. Então todo detalhe faz a diferença. Toma, mano. Caraca. É muito embaçado, velho. A galera tá elogiando. A galera tá elogiando aqui a comunicação do Kaique. Que tá melhorando muito a comunicação do Champs. Obrigado, Champs. O Kaique sempre foi um cara muito comunicativo. É que às vezes ele não tinha oportunidade, né? Porque eu também, assim, você quer pegar o cara comunicativo. Na reta final pro Miss Olimpio, o cara na hora do treino, você quer que ele fique... Aí não dá, né? Você quer irritar o Kaique e ficar conversando na hora do treino, velho. Pô, até meme disso. Eu olhando os caras, tipo... E aí vamos treinar quando? O bodybuilder sem treta adora. O bodybuilder sem treta é o melhor de todos. Eles tão muito foda, né? Ele fez um com o Cheve, cara. Mano, ele tá atasando o Kaique de um jeito, velho. Eu ponho aquele negócio lá em casa, mano. Eu não aguento, mano. Eu dou gargalhada até sair lágrima, mano. É muito bom. Ele fez até um joguinho, cara. Ele fez um jogo. É, você mostrou lá. Aham. Ele fez um jogo.